Fala meus amigos, tudo bem? Tô continuando com os vídeos do Minds, hein? Prometi. Vai o segundinho aí, a gente começou com 30. Em um vídeo a gente fez 100. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer 100 toda vez. Lembrando, o jogo não é pra renda, é diversão. Perdas são sempre possíveis. E eu tô aqui por isso, porque eu gosto. Tenho um gosto por me desafiar. Aproveito e gravo o conteúdo pra vocês. Certo? Mais 18, não é pra renda. Ficou o recado? Beleza. Se você gosta de acompanhar isso, se essa é sua diversão, assistir também. Então se inscreve e comenta. Eu gosto de ver vocês comentando e sempre respondo, tá bom? Ó, vou pra 4 minas. Vou fazer o que deu certo outra vez. Ah, você vai jogar com mais agora? Não. Vou com 1. Tá? 1. Por quê? Ganância é o que leva a zerar a banca. Pode zerar a banca jogando bonitinho, risco mínimo? Pode. Dá. Acontece. Talvez aconteça nesse vídeo, já aconteceu em outros. Mas a gente vai mitigando o risco, né? Diminui o máximo possível, porque se a gente ganhar, ótimo, né? É o ideal. Só que eu sei que não existe garantia, tá certo? Só gosto de dar esse recadinho. Tem gente que acha ainda, não é culpa das pessoas, né? Tem gente que engana mesmo na internet, fala que é garantido, não existe isso. Método? Não tem, tá? Então a minha estratégia é gestão de risco e de banca e aguentar o máximo possível. Então eu vou lá, vou 3. Não, já vou começar com 10. A gente tava 3 automático, vou botar 10, tá? Porque a gente tem 130, vamos ver em 10 quanta gente acerta. Já, opa. Acertamos 1. Ok. Ainda estamos no lucro, voltou pra banca inicial e... Ah, achei que ia ter um ganho. Ok, no final só perdemos 1. Porque a gente acertou 1 de 10 e a banca quase não mexeu. Excelente. Se a gente acertar 1 de 5, meu Deus. Ganhos extraordinários, né? Vamos lá. Bora. E um delayzinho, né? Delay. Boa. O problema é, se errar as 10 também, vai 10 e ir embora. Eu tô contando que eu vou acertar pelo menos 1 das 10. A chance não é fácil, tá? Tá vindo 3 minas ali no meio direto. Opa, veio, recuperou já. Só preciso de um acerto. E a gente já tem uma folga. Não. Aí perdi mais 1. Só perdi 2 até agora. Vamos lá. A minha torcida, a gente sempre... Opa. Sempre acertar 1. Mas é na cagada, hein, gente? Sorte. Vamos. 4 minas é difícil, tá? Às vezes vem 3 aqui, mas basta uma pra acabar com a nossa graça. Tá acabando. Na última, será? Não conseguimos, ó. Já perdi 12, tá? Foram 10 de uma vez por não ter acertado nenhuma. Porém, se eu acertar pelo menos 2 agora, a gente volta pro mesmo patamar. Mas acertar 2 já ficou mais difícil. Vocês estão vendo, né? Estamos gastando. Vamos lá. Vamos. Eita. Olha. Já perdi mais de 20. Recuperou? Não. Perdemos 20 e 2. Viu como é rápido? Parece que está perdendo só 1, 2. Do nada, perdi mais 20. Do nada não, né? Mas... Vou um pouco manual. Tomei. Outra manual. Que pena. Foi pertinho. Beleza. Vamos voltar pro outro jogo. Lembrando que a gente foi de 30 pro 130. Não viu esse vídeo. Volta lá pra ver como é que eu fiz. Beleza? Mas não é... Eu falo como é que eu fiz? Aí eu me arrependo. Que parece que eu tô dizendo que é só fazer igual. Não. Não é pra copiar. Tá? Só pra ver o que aconteceu pra eu fazer sem. Excelente. Acertamos 1. Vamos fazer 3 de novo. E assim a gente recupera. Será? Vamos dar sorte. Aí vocês veem lá como é que foi de 30 pro 130. Depois volta aqui. Se não, ou se já tiver assistido, continua aí. Se não tiver interesse em ver. Vamos ver se a gente sobe isso aqui. Bate 200 hoje. Será? Ah, duende. Mas você já perdeu um monte. Sabe de nada, inocente. Vamos. 3. Aguinho. Bom, eu quero 3 seguidas. Já aconteceu em vídeos antigos do canal. Vídeo com mais de um ano atrás. Quando eu gravava mais direto. Todo dia. De acertar. Boa. Recuperou. Não deixou a gente cair do 100. De acertar as 3 automáticas de uma vez. Isso aqui daria uns 25. Quanto? Já ajudava a recuperar. E por enquanto a gente tá nessa. De recuperação. Que momento a gente vai chegar lá no 130 e voltar? Não sei. 112 de novo. Vamos, vamos. E eu não posso deixar zerar essa banca. Porque eu quero trazer um jogo novo e legal pra vocês. Amanhã, se eu não me engano. Tá? Então. Eu tenho que estar com a banca pra comer pra isso. Porque eu não tô comendo a vontade de ter que tirar do meu din de novo. Já que eu ganhei, eu quero usufruir desse lucro também. Tomara que esse vídeo não zere a minha banca. Mentira. Zera não vai não. O máximo que vai acontecer é eu sair perdendo e parar o vídeo. Tendo perdido. Opa, vai. Ah, podia ser sequência. O que você sempre pega no mesmo lugar? Tanto faz. Tá? Falando tecnicamente. Ah, eu vou começar um aleatório. Então, eu podia pegar um aqui e dar 10 espaços aleatórios que dá na mesma. Em questão de chances. Porém. O fator psicológico conta quando eu tô jogando. Eu quero me sentir confortável e eu sinto confortável assim. Nem assim. Na vertical. Tá com delay no servidor. Claramente. Ih. Deu do ruim. Beleza. Vamos aproveitar isso pra fazer assim. Como é que eu dou sorte, né? Mas eu não gosto muito. Tá com delayzinho. Pode ser até que seja a minha internet. Eu não tenho percebido. Eu não tô aqui gravando. Não, não é não. Beleza. Foi só servidor. Às vezes pode acontecer. Lembrando que eu voltei a jogar mais. Que na outra plataforma que eu jogava eu não tinha. Troquei de plataforma. Que agora são poucas as plataformas legais no Brasil. Atenção a isso, galera. Cuidado onde vocês jogam. Aí eu achei que é essa aqui que é legal. Tá licenciado. Tá no processo de licenciamento. Bonitinho. E aí ainda tem mais. Aí eu voltei a jogar. Também tá um pouco cansado mais. A gente por pouco não tá baixando sem. E desculpa aí o microfone juventinho de vez em quando. Quando eu faço. Porque eu não tô com o meu microfone. Não estou com a minha câmera. Tô com nada aqui. Tá? Só mês que vem. Então eu só não deixei de gravar por causa de vocês. Não é nem por causa do YouTube. Porque o YouTube. Depender dele meu vídeo não chega pra ninguém. Pensando nisso. Já se inscreve. Deixa ativado o sininho. Pra você receber meu vídeo, hein? Senão você não vai ver a gente subindo essa banca. Nem zerando ela. Pausa pra uma aguinha que eu falo demais. Dez. Espaço de novo. Opa. De novo. Recuperou. Beleza. Difícil, hein? Apanhei no início lá com aquelas dez rodadas. Ah, a culpa é ter colocado dez rodadas? Não. Se fosse de três em três, ia dar na mesma. Ou talvez não. O que acontece? O resultado tá mudando todo momento, né? Quando revela aqui, é o resultado que tiver lá gerado no sistema que vai dar. Então se eu botei dez de uma vez, foi uma coisa diferente de eu ter botado três. Aí vai ter uma pausa. Aí vai três. Aí tem uma pausa. Não quer dizer que com três é melhor, tá? Só que eu acabei pegando um momento ruim. Naquelas dez rodadas. E é imprevisível e aleatório. Não tinha como eu saber disso. Poderia ter esse dez seguidas certo. Difícil? Muito. Mas pode acontecer. É menos difícil do que... Caramba, baixei do cem. É menos difícil do que zerar o Minds. A gente já zerou o Minds com três minas. O vídeo mais emocionante do canal. Não precisa nem ir no canal. Joga no YouTube. Gerando Minds com três minas. Vocês vão achar meu vídeo. Tenho certeza. Quase ninguém mais procura o vídeo do Minds. Tá triste. Mas graças aos pedidos de vocês, tô aqui. O 93 perdendo meu DIN. Porque eu inventei de só jogar assim agora. Opa. Tudo bom? Travou de novo. Ai, ai. Vou tentar provar um ponto aqui. Beleza. Recuperou o 98. Vou fazer o seguinte, ó. Tem dez espaços de qualquer forma aqui, tá? Igualzinho. A diferença é só a configuração que tem a diferença. Eu acertei uma. Fazer o contrário agora. Só querendo dizer que tanto faz. O que importante é o número. Tá? Quanto mais, mais arriscado. Quanto menos, menos arriscado. A posição é indiferente. A bomba é aleatória. Então a gente não sabe onde ela vai estar. Tanto faz. Onde de boi. Boi. Isso de bota com põe. Onde põe. Põe. Tá. Boa. Acerta outra. Pelo amor de Deus. Só acerta uma por rodada. Tem que acertar as três pra recuperar logo isso. Bom, fica aí comigo, gente. Vocês pediram mais. Agora, por favor, pelo menos façam companhia. Ah, vou pular o vídeo. O final. Que graça tem. Pra que vocês pediram o vídeo? Pra ver o final? Não é. Então vocês querem assistir. Fica aí comigo. E o final tem graça. O negócio é o andamento. Ah, eu só queria ver você ganhando. Então esquece. Se tem algum canal que você só vê a pessoa ganhando, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Não é verdade. Boa. Aê. Será a terceira? Ó, mas foram duas seguidas. Gostei. Respeitou meu pedido. Tem dez. Cento e dez, né? Vou dez. Dez seguidas. Vamos lá. Dessa vez eu acerta mais que uma. Vai. Eu só queria deixar o Mind saber que zero é menos que um. Então tem que ser mais que uma. É dois ou mais. Ih. Nem dá mais. Quero acertar só uma. Obrigado. Opa. Acertou só uma mesmo. Foi pra cento e nove. Perdeu um. Lembra daqui? Não. Vou jogar com três agora. Então a gente vai ver a mesma coisa acontecer. Vamos pra baixo de cem. Perdi. Só provar o ponto de novo. Peguei dez. Aí pegou os quatro bombos ali. Só pra parecer que eu tô errado. Mas enfim. Isso vai demorar. Não tem problema. Assiste comigo até quando? Digite aí nos comentários. Quanto tempo você aguenta o doente? Não precisa ser esse vídeo. Imagina. Um vídeo qualquer. Quanto tempo você aguenta me ver jogando sem eu estar ganhando? Comenta aí embaixo. Um segundo, um minuto, dez minutos. Ficaria três horas assistindo você, doente. Muito obrigado. Essas são as vozes na minha cabeça falando. Quero que vocês comentem. Noventa e quatro, hein? Ah, por que você não aumenta as minas? Eu gosto assim. O que acontece? Poderia aumentar. Botar um risco similar que pagasse o 8x também. Porque o seguinte é 12 e tá no 8x. Porém. O múltiplo ser igual não necessariamente quer dizer que realmente a dificuldade é a mesma. Entendeu? E aí pode ser uma dificuldade aumentada pelo mesmo retorno. O que pra mim não parece interessante. Estamos com 85. Ainda estamos com o lucro absurdo que a gente jogou com 30. 15 minutos, 20 minutos todo dia e fomos pra 130. Mas convenhamos que a gente tá perdendo. Tá, eu vou fazer o seguinte. Os top loss é 50, né? Se bater 50. Pera. Quero fazer um negócio aqui. Se bater 50, eu vou encerrar. Fazer o quê? Vamos vir de perda. Enfim, a gente vai estar com 20 de lucro do outro e eu posto perda mesmo assim. Que não tem enganação não. Eu posto. Negócio de verdade. 3 minas. Vai pagar 39x. Eu vou deixar rodar 3 assim. Errei as 3. Por uma. É sério. Não tô brincando. A gente vai rodar assim. Não sei. Me deu na telha. Eu só errei por uma. Errei as 3. Ah, mas você tá perdendo. Problema não. A gente vai pra 50 e depois a gente recupera. Mas. Se ganhar, vai ser muito bom. E nem vai recuperar ainda. Mas vai ser um ganho muito bom. Ó. Difícil, né? Quanto que fica com 2? Esqueci de ativar. Não é muito não, né? Cara, é 8x. Isso aqui é o seguinte, né? Tenta. Uma. Errou. É o mesmo 8x. Só que eu tô tentado a ver. 10, vai. Errou 1 de 10. 2 de 10. 3 de 10. 4 de 10. 5 de 10. Eu vou parar de falar isso. Acho que tá dando azar. 6 de 10. 7 de 10. 8 de 10. 9 de 10. 10 de 10. Errei todas as 10. Vamos tentar de novo. Estamos com 71. Serra todo vai pra 61. Com... 50 eu paro. Foi. 71 de 10. Perdi um pouco. Perdi um pouco. Perdi. Peraí. Última 60. Gostei muito não. Vou arriscar as últimas 10 jogadas. Ah. 10 é pior. Não é, gente. É a mesma coisa. Nessas 10. Vamos ver. Se perder, gente. 50 de top loss não tem problema. A gente segue ganhando depois, tá? Ganhas e perdas. Só gosto de ter vocês aqui. Pra mim é suficiente. Vamos lá. A última. Não deu. Batemos 50. Tô nem 15. Mentira. Foi triste. Perdei uma oitentinha. Mas eu botei 30. Estamos com 50. E a gente recupera, gente. Como é que vocês querem que eu tenha... Continue tentando dessa forma. Que deu certo na primeira vez. Ganhamos 100 sim. No próximo vídeo. Ah, por que você não continua? Não. Vamos parar em 50. Tá? Primeiro pra render. Se eu perder tudo, pelo menos vai ter rendido pra ver o vídeo. Tá? E eu acho que essa banca eu já vou usar no joguinho que eu quero mostrar novo pra vocês. De repente a gente ganha e já vamos estar com uma banca melhor pra voltar pro mais. Certo? Só comenta aí embaixo o que vocês querem. Quero ouvir vocês. Tchau, tchau. Adeus. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL